Irmãos e irmãs, Jesus se revela como pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz com amor e dedicação. Hoje, em comunhão com toda a igreja, rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas. E hoje também, louvamos a Deus pelo dom da vida do Padre Reginaldo, que nesta semana celebra seu aniversário natalício. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Vamos juntos, povo de Deus! Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. E eu quero saudar a todos que estão aqui no Santuário de Jesus da Santa Enxagas, Nossa Senhora de Guadalupe. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, TVs Irmãs, Rádios Irmãs, YouTube Padre Manzotti. Meu coração me diz, cantemos. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Domingo do Bom Pastor. E cinco vezes, cinco, no Evangelho, aparece a palavra. Jesus, o Bom Pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Dar a vida, sacrificar, entregar. Perdão Senhor, é um ato de amor. Perdão Senhor, pelas vezes em que nós não nos sacrificamos e expressamos o amor a Ti. Perdão Senhor, pelas vezes em que a nossa fé não se manifesta em sacrifício e doação. Perdão Senhor, cada um faça o seu exame de consciência. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor. Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 Deus do salto do céu Passa a terra a todos nós Deus em Pai, nós nos louvamos, glória a Deus Adoramos, bendicemos, glória a Deus Damos glória ao vosso nome, glória a Deus Vossos dons agradecemos Senhor nosso Jesus Cristo, glória a Deus Unigênito do Pai, glória a Deus Vós de Deus, Cordeiro Santo, glória a Deus Toda a igreja Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 Deus do salto do céu Passa a terra a todos nós Vós, vós que estás junto do Pai, glória a Deus Glória a Deus Como o nosso intercessor, glória a Deus Acolhei nossos pedidos, glória a Deus Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo, glória a Deus O Altíssimo Senhor, glória a Deus Com o Espírito Divino, glória a Deus Glória a Deus E Deus Pai no espleno Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia, aleluia Glória, 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 aleluia, 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 que pediram oração, rezo pelos nossos associados, Maria Rosane dos Santos, Dreyer, Ipumirim, Santa Catarina, Flaviano dos Reis Cardoso, Conceição da Aparecida, Minas Gerais, Bruna dos Santos, Ferreira, Eunápolis, Bahia. Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do Pastor Jesus Cristo, Ele que é Deus, e convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos, dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. O ressuscitado é a pedra angular que nos sustenta. É o bom pastor que nos dá a vida. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é o Salmo 117, cujo antífona é A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Todos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Salmo de Emos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. É a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo A pedra que os pedreiros rejeitaram Donou-se agora a pedra angular Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouviste E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Donou-se agora a pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos A pedra que os pedreiros rejeitaram Donou-se agora a pedra angular A pedra que os pedreiros rejeitaram Donou-se agora a pedra angular Leitura da primeira carta de São João Caríssimos, vede que grande presente de amor O Pai nos deu De sermos chamados filhos de Deus E nós os somos Se o mundo não nos conhece É porque não conheceu o Pai Caríssimos, desde já somos filhos de Deus Mas nem sequer se manifestou o que seremos Sabemos que quando Jesus se manifestar Seremos semelhantes a Ele Porque o veremos tal como Ele é Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamemos o Santo Evangelho cantando Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ponha-me a ouvir o que o Senhor dirá Ele vai falar, vai falar de paz E pelas minhas vozes, e pelas minhas mãos Jesus Cristo vai, vai falar de paz Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário Que não é pastor E não é dono das ovelhas Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas E foge E o lobo as ataca E as dispersa Pois ele é apenas um mercenário E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem Assim como o pai me conhece Eu conheço o pai Eu dou a vida Pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas Que não são deste redio Também a elas devo conduzir Escutarão a minha voz E haverá um só rebanho Um só pastor É por isso que o pai me ama Porque dou a minha vida Para depois recebê-la novamente Ninguém tira a minha vida Eu a dou por mim mesmo Tenho o poder de entregá-la E tenho o poder de recebê-la novamente Essa é a ordem Que eu recebi do meu pai Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Amém Filhos amados Povo querido Hoje Nós já estamos No quarto domingo Da Páscoa Eu friso isto Não é Sem sentido É para mostrar Primeiro A vida passa rápido Meu filho Meu Deus Falava com meu irmão Hoje era isso né A segunda-feira Chega rápido E a vida se esvai Era outro dia Que nós estávamos cantando Música de quaresma Era outro dia Que era Música de Natal E não muito Vai demorar Que estamos De novo Novamente Por isso Aproveitemos Cada momento Aproveitemos O tempo Presente Que não é nosso Passa Hoje A liturgia É nos apresentada Com a mensagem Do bom pastor E vou ficar Nesta mensagem Apesar Que a primeira Leitura É sugestiva Porque É uma continuidade De São Pedro Que falava Logo depois De ter curado O aleijado Pode ser feito Outro momento O salmo Referindo-se A Jesus A pedra Que os construtores Rejeitaram Tornou-se A pedra Angular Mas hoje Eu dedico Refletirmos Sobre o evangelho Porque é muito Forte A imagem Do bom Pastor Sempre O quarto Domingo Da Páscoa É o domingo Do bom Pastor Quando somos Chamados A rezar Pelas vocações Nós temos A imagem Do bom Pastor Com um Cajado Na mão O mesmo Que o Bispo Leva Que tem Por objetivo Marcar a marcha Mas afugentar Os lobos Ferozes E essa Imagem Muito bonita Sugestiva De Jesus Com o Cordeiro No ombro Piedosa De fato É isto Jesus Jesus Que se Importa Em Resgatar As ovelhas Perdidas Cuidar Das ovelhas Do aprisco E Fazer Com que Todos Sejam Um só Rebanho Em torno De um só Pastor Porém O evangelho De hoje Que é de João Capítulo 10 Versículo 11 Nos traz Um detalhe Diferenciado Do bom Pastor Por favor Coloquem o texto No video All Que diz Assim Quem está Em casa Eu lembro A vocês A pessoa Que foi Na secretária Ah bom Obrigado Eu sou O bom Pastor Primeiro Eu sou O bom Pastor Repitam Eu sou O bom Pastor Um pouco Mais Forte Eu sou O bom Pastor Olha Esse Bom Pastor Eu vou Tentar Explicar Para fácil Compreensão Não quer dizer Bom Como Suave Não quer dizer Bom Como Doce Não quer dizer Bom Como Alguém Só Amável Pode ser Tudo isto Mas este Bom Pastor É como Veraz Pastor Autêntico Pastor Realmente Um Pastor Que se Preocupa Então É nesse Sentido Propositivo Eu Sou O bom Pastor Entenderam Isso Porque Se não A gente Só fica No lado Doce Da palavra Tá bom Jesus É um Bom Pastor Meu Deus Não Calma Lá Não é Por acaso Que agora Já vem Cinco Vezes A palavra Dá a vida Pelas Suas Ovelhas Por isso Que podemos Afirmar A natureza Deste Bom Pastor Alguém Que é capaz De dar A vida Alguém Que é capaz De sacrificar Se Doar Se Entregar Se Jesus Está dizendo Tudo isso Eu Te Amo Tanto Eu Te Gosto Tanto Eu Te Prezo Você Está Me Escutando Ele Está Falando Para Você Meu Filho Quem Está Escutando Levante A Mão Isso Que Bom Que Às Da Impressão Que Eu Estou Falando Para Para Gente Que Não Está Aqui Na Terra Eu Te Amo Tanto Eu Te Gosto Tanto Você É Tão Importante Para Mim Que Eu Posso Dar A Vida Por Você É Assim Que Começa O Evangelho Como Se Não Bastasse Ele Diz O Mercenário Que Não É Pastor Ele É Pago Gente A Gente Percebe O Que É Um Mercenário Uma Pessoa Que Ganha Para Fazer Tal Coisa Você Vai Dizer Mas Todos Nós Ganhamos Não Você Percebe Como Alguém Quando Alguém Ganha E Faz Por Amor Ganhar Todo Trabalhador Merece O Seu Salário Todo Trabalhador Merece O Seu Salário Mas Ele Não Trabalha Pelo Salário Ou Só Por Ele Percebe Ou Não Percebe A Pessoa Que Ganha O Salário Que Vai Lá Que Pega O Carimbe Você Cara Crachá Cara Crachá Cara Crachá Piada Antiga Não Jesus Está Dizendo Que Há Quem Trabalha Há Quem Ganha O Seu Dinheiro Seu Soldo Mas Apesar De Ser Remunerado Ele Faz Por Amor E Se Percebe Isso Numa Empresa Se Percebe Isso Percebe Ou Não Percebe A Pessoa Quando Veste A Camisa Ou A Pessoa Quando Está Lá Que Não Vê A Hora Ai Meu Deus Eu Não Aguento Mais Eu Quero Ir Embora Eu Quero Embora Vai Embora Uma Vez Meu Deus Do céu O Mercenário Que Não É Pastor E Não É Dono Das Ovelhas Vê O Lobo Chegar Abandona As Ovelhas E Foge O Lobo Ataca E Dispersa Porque No Contrato Do Mercenário No Tempo De Jesus Era Assim Você Vai Sair Com Rebanho Então Assina Aqui Olha O Que Era Você Cuida Do Rebanho Viu Se Vier Dois Cachorros Você Tem Que Espantar Os Cachorros Se Vier Um Lobo Tem Que Espantar Agora Se Vier Um Urso Um Leão É Verdade Um Leopardo Por Contrato Pode Largar E Vai Embora O Mercenário Era Assim Ele Tinha Até Onde Ele Podia Defender Ou Precisava Defender Vim Para Cá Vim Neste Ambão Porque Fico Mais Perto Do Bom Pastor Na Cruz Ele Enfrentou Leopardo Metáfora Tá Gente Enfrentou Urso Enfrentou Leões Enfrentou Pilatos Enfrentou Sinédrio Aquela Corja Anás Caifás E Deu A Vida Por Nós Voltemos Ao Texto Ele Apenas O Mercenário Não Se Importa Com As Ovelhas Olha Que Lindo Eu Sou O Bom Pastor Conheço As Minhas Ovelhas Elas Me Conhecem Segundo Ponto Porque Jesus É O Bom Pastor Ele Conhece Tem Uma Música Que A Gente Cantava Eu Logo Logo Volto A Celebrar Pelo Menos Nas Terças Feiras Ao Meio Dia Porque Está No Meu Coração Da Santa Echagas Tem Uma Música A Gente Cantava Muito Gosto Que Cante Ele Assumiu Nossas Dores Veio Viver Como Nós Santificou Nossas Vidas Cansadas Vencidas Tanta Ilusão Ele Falou Do Teu Reino E Te Chamava De Pai Ele Assumiu Nossas Dores E Por Ter Assumido As Nossas Dores Ele Nos Conhece Ele Se Encarnou Ele Sabe Quem Somos Gente Isso É Lindo Demais A Encarnação No Natal A Ressurreição A Cruz É Deus Assumindo A Condição Humana Em Tudo Menos O Pecado E Como Diz O Texto Eu Conheço As Minhas Ovelhas Quando Você Vai Falar Para Jesus Senhor Estou Com Dor Eu Sei Senhor Estou Com Medo Eu Sei Senhor Eu Estou Em Luto Eu Sei Ele Nos Conhece Paulo Vai Fazer Um Sermão Lindíssimo Sobre Isto Mas Ele Nos Conhece Profundamente Filho Não Há Nada Que Escapa Do Coração Amoroso De Deus Não Precisa Se Esconder Por Vergonha Não Precisa Se Esconder Com Receio Porque Ele Nos Conhece E Nos Perdoa Todas As Vezes Que Precisarmos De Perdão Depois De Um Arrependimento Essa Afirmação Aqui É Maravilhosa Eu Sou O Bom Pastor Terceira Afirmação E Existem Outras Pessoas Que Não São Do Meu Redio Você Acha Que Jesus Morreu Só Para Os Católicos Pasme Mas Não Jesus Morreu Para Os Evangélicos Jesus Morreu Para Os Muçulmanos Mesmo Que Não O Reconheçam Ele Morreu Para Outras Religiões Para O Islamismo Para O Hinduísmo Mesmo Que Eles Não O Conheçam A Redenção Foi Para Todo Gênero Humano É Que Nós Somos Pequenos E Queremos Colocar Uma Forma Em Deus As Vezes Eu Acho Que Acho Não Que Deus Vira E Fala Assim Meu Filho Deixa Eu Ser Deus Faça Teu Papel Deixa Eu Fazer Do Meu Jeito Sou Bom Pastor E Dou A Vida Ninguém Tira Minha Vida Eu A Dou Portanto Queridos Irmãos Irmãs Hoje Eu Fico Só Nessa Mensagem Fico Só Nisto Mas Eu Acho Que Já É Mais Do Que O Suficiente Jesus Dizendo A Eles E A Nós Eu Sou O Bom Pastor Sou Bom Pastor Ovelhas Guardarei E Eu Queria Que Nesse Momento Você Rezasse Nessa Imagem De Jesus O Bom Pastor Hoje Por Favor E Quem Você Quer Levar Aos Cuidados De Jesus Bom Pastor Eu Quero Levar Uma Família Que Está Sofrendo A Mãe Na UTI Família Que Está Enlutada Eu Quero Colocar Pessoas Que Mandam As Suas Orações Vai Ficando De Pé Não Tenho Outro Ofício Quantas Vidas É Quanta Vida Erro Foi Meu Sou Bom Pastor Sou Bom Pastor Ovelhas Guardarei Não Tenho Outro Ofício Nem Terei Quanta Vida Eu Tiver Eu Lhes Darei Creio Creio Ele De Dia De Deus Pai Todo Poderoso Donde Há de Vir A Jogar Os Vivos E Os Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne E na vida eterna, amém Elevemos com confiança as nossas preces a Deus Por Cristo, bom pastor, atendei-nos todos Por Cristo, bom pastor, atendei-nos Para que a igreja, sobre o cuidado do bom pastor Cresça em unidade e caridade Guiando o seu rebanho no caminho da verdade e da vida Rezemos ao Senhor Por Cristo, bom pastor, atendei-nos Para que os sofredores encontrem no bom pastor Um refúgio seguro, recebendo o consolo e a força necessários Para superar as adversidades, rezemos ao Senhor Por Cristo, bom pastor, atendei-nos Para que os jovens ouçam a voz do bom pastor Chamando-os a vocação, ao amor e ao serviço E que tenham a coragem de responder Generosamente, rezemos ao Senhor Por Cristo, bom pastor, atendei-nos Para que o nosso paroco, padre Reginaldo Que no dia 25, celebra seu aniversário natalício Seja abençoado com saúde, alegria e renovação espiritual E que continue a ser um sinal de amor de Deus Para todos nós, rezemos ao Senhor Por Cristo, bom pastor, atendei-nos Sou bom pastor e eu queria que você tenha uma situação Algo que te incomoda Tem Por que você não coloca no bom pastor e diga Bom pastor, Jesus cuida disso Isso está em mim inquietando Isso não está me fazendo bem Cuida disso Diga o nome das pessoas É tão importante A gente nominar a graça Para que depois nós possamos agradecer Atendei-nos pai Por teu filho no Espírito Santo Amém Com as oferendas do altar Apresentemos a vida do padre Reginaldo Você que está aqui Seja generoso em sua oferta material E você que nos acompanha pelos meios de comunicação Torne-se um associado fiel E participe da campanha de Jesus das Santas Chagas 2024 E vamos juntos conquistar a nossa terra prometida Cantemos Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre sou Cada pequena oferta Na força da união No pobre que se liberta Eu vejo ressurreição Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre sou Eu creio no mundo novo Pois Cristo ressuscitou Eu vejo sua luz no povo Por isso alegre sou Eu creio no mundo novo 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 no mundo novo Eu creio no mundo novo no mundo novo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor O Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e nossa salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo Mas com muito júbilo Louvar-vos neste tempo Porque Cristo nossa Páscoa foi imolado Ele continua a oferecer-se por nós E junto de vós é nosso eterno intercessor Imolado já não morre morto Vive eternamente Por isso Transbordando de alegria pascal Exulta a criação por toda a terra Também as virtudes celestes e potestades angélicas Proclamam o hino de vossa glória Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo Céus e terras proclamam a vossa glória 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 Vos santa nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor O Senhor Oh, santa nas alturas Na verdade, ó Pai Vosso e Santo Fonte de toda a santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo, o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviare o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente E entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazem isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ó Pai O pão da vida O cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e o sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro E aqui convocada ao dia em que Cristo venceu a morte E nos fez participantes de sua vida imortal Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com incomunhão com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso Cujo aniversário celebramos estes dias Auxiliar Reginei Emérito Pedro Os bispos do mundo inteiro Presbitério Presbíteros Os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz da vossa face Concedê-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos São Pio de Pietreutina E todos os santos que neste mundo Viveram a vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra Toda glória Agora e para sempre Com fé e confiança Rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso salvador Jesus Cristo Vosso reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Disser-se aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém Aos que estão neste santuário Você que nos acompanha Pelos meios de comunicação A paz de Jesus Esteja com todos vocês O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Ressurgiu o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E quis morrer pelo seu rebanho Aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digna De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Com a Eucaristia Pão do céu Cristo sustenta seu rebanho Cantemos Pelos prados E campinas Vedejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Revolsantes Eu vou Minhas forças O Senhor O Senhor O Senhor Vai animar Tu és Senhor O meu pastor Por isso Por isso Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor Por isso Nada Em minha vida Em minha vida Faltará Nos caminhos Nos caminhos Mais seguros Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre O seu nome O seu nome Eu honrarei Seu encontro Mil abismos Nos caminhos Nos caminhos Eu vou Segurança Sempre tenho Em suas mãos Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará Tu és Senhor O meu pastor O meu pastor Por isso Nada Em minha vida Faltará Oremos Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho e dignai-vos conduzir aos prados eternos às ovelhas que redimistes com o precioso sangue do vosso Filho que vive reina pelos séculos dos séculos Filhos queridos, eu queria lembrar a todos de Recife todo o povo de Pernambuco no próximo sábado nós teremos o sétimo Evangelizar é Preciso Recife na Praia do Pina programação a partir das 12 horas e chamo atenção de modo particular a partir das 17 horas Santa Missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson estarei concelebrando depois a adoração com o Santíssimo show de evangelização também estará presente Padre Damião com o show Padre Renatinho e também Padre João Carlos portanto sábado que vem Evangelizar é Preciso Recife quero lembrar a todos nós temos ainda as últimas vagas para o Santuário Santíssimo Sangue de Jesus e Maria Mãe de Schoenstatt saindo dia 1º de outubro Holanda, Bélgica, Alemanha últimas vagas entre em contato 41-9-875-33-3300 41-9-875-33-3300 vamos juntos três países numa única peregrinação mais informações sobre o Santuário você tem no site Santuário de Guadalupe com licença Padre Reginaldo Mazotti acho que o microfone não está funcionando não Danilo com licença Padre Reginaldo nosso querido amigo senhoras e senhores nesse momento todos em pé porque nós temos muito o que comemorar Padre de 25 de abril de 2023 para cá quanta coisa aconteceu 55 anos é mesmo Padre mas com o espírito é a idade com o espírito de um jovem para sempre não é verdade? Padre rapidinho só quero dizer sobre o senhor hoje na humilha nos explicava sobre a natureza do bom pastor a diferença entre aquele que somente trabalha pelo seu salário daquele que mergulha profundamente na sua missão de vida eu acho que aí eu consigo entender a intensidade de vida que é o senhor porque o senhor faz tudo com intensidade porque o senhor ama o que faz e não poderia ser diferente e como é bom poder estar aqui para celebrar e ver o senhor em pé cada dia melhor recuperado e para isso eu quero que toda essa comunidade todo esse santuário cante mais uma vez essa singela homenagem que eu compus com muito carinho para a sua vida para a sua vida meu amigo Reginaldo fico lisonjeado lisonjeado foi no dia 25 quase final de abril que nasceu o sacerdote mais amado do Brasil filho de Dona Persília seu Antônio o seu pai saiu lá de paraíso do norte não parou mais janeiro de 95 Dom Alberto ordenou esse novo sacerdote pregava com amor quantos frutos quantas graças todo mundo a perceber que esse padre evangeliza no rádio e na TV homem forte e incansável é difícil acreditar que até com o pé quebrado ninguém o consegue parar isso é gesto de quem ama de quem vive assim doar isso é prova de que sempre é preciso evangelizar que Jesus das santas chagas lhe conceda muito mais padre muitos anos de vida saúde e muita paz o Brasil lhe agradece tudo que o senhor já fez então receba com carinho os votos de parabéns esse é meu menino esse é o nosso padre Reginaldo Danilo Diva, obrigado Giane querida por favor junte-se a essa festa que honra Giane você está aqui que alegria reforçando né hoje a liturgia sobre o bom pastor padre obrigado por ser o reflexo do bom pastor e todos nós as suas ovelhas tá nome da associação da rádio da TV evangelizar queremos pedir a Deus bênçãos de saúde paz e muita sabedoria e muito obrigado por motivar a gente transformar vidas tá amém eu queria pedir a todos para a gente rezar uma ave maria para o padre se o senhor não se importou imagina por favor ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e o que não pode faltar é o nosso canto de parabéns vamos lá ministério obrigado coração parabéns pra você nessa data querida obrigado muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida viva o padre Reginaldo Manzotti obrigado gente eu quero dizer todo mundo curioso né o que é eu sei como é um vale presente flores lindas palavras fantásticas abraços sinceros eu queria dizer de todo coração muito obrigado eu tenho a dizer nestes 55 anos que é uma data emblemática com certeza que o tempo ele traz muitas coisas boas mas também leva muito de nós e nós somos chamados eu e você a sermos acima de tudo colecionadores de histórias expressões de amor de sonhos realizados esses 55 anos e esta data de aniversário pra mim quando eu ouvi alguém falar 55 anos e eu falar meu Deus está velho brincava assim com a Cleusa mas eu não agora já não acho e quero chamar vocês que fizeram parte disso venham cá porque simbolicamente vem vem vocês pode vir quem está ali o objetivo sabe qual é dizer que nós não realizamos ainda a nossa maior conquista a nossa maior conquista está por vir que é a terra prometida e Deus vai nos dar essa graça amém que Deus nos ajude quando tiver fazendo o meu sessentão nós celebrarmos na terra prometida amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós chora não Zéfinha nós vamos ver junto essa promessa minha querida que a benção de Deus recaia sobre todos o Pai Filho e Espírito Santo amém e eu quero encerrar o Diba está aí cantando essa paródia cantando de novo para registrar e que possa virar um meme de evangelização vai lá foi no dia 25 quase final de abril que nasceu o sacerdote mais amado de Brasil filho de Dona Percília seu Antônio o seu pai saiu lá de paraíso do norte não parou mais janeiro de 95 Dom Alberto ordenou esse novo sacerdote pregava com amor quantos frutos quantas bênçãos todo mundo a perceber que esse padre evangeliza no rádio e na TV homem forte e incansável é difícil acreditar que até com o pé quebrado ninguém o consegue parar isso é gesto de quem ama de quem vive a se doar isso é prova de que sempre é preciso evangelizar que Jesus nas santas chagas lhe conceda muito mais muitos anos de vida saúde e muita paz o Brasil lhe agradece tudo que o Senhor já fez então receba com carinho os votos de parabéns a se doar o Brasil no e o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto